Tupã terá uma nova creche escola. Será construída no Parque Universitário 3. Resultado de um trabalho dos vereadores Alexandres Combate e Paulo da Farmácia, junto ao deputado estadual Ricardo Madalena. Serão investidos mais de R$ 3,4 milhões do Governo do Estado e contra a partida da Prefeitura na construção da creche. Nós ouvimos os vereadores sobre esta conquista. Foi aprovado na Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 23-2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 3,452,000 do Governo do Estado para a construção de uma creche escola no Parque Universitário 3. Esta conquista foi resultado do trabalho dos vereadores Alexandres Combate e Paulo da Farmácia, junto ao deputado estadual Ricardo Madalena. Nós conversamos com os vereadores sobre esta conquista. É mais uma indicação que nós fizemos com o vereador Paulo da Farmácia. Teve o fundamental apoio do deputado estadual Ricardo Madalena. É uma creche escola no valor de R$ 3,4 milhões, sendo que R$ 181 mil, de quanta partida é do prefeito, é caioque, seis salas para 130 crianças de 0 a 5 anos. E nós sabemos que a demanda, as filas nas creches são grandes. Então, eu acho que esta creche é muito importante hoje para o município e a importância dos pais também poderem trabalhar e deixar os seus filhos em um local totalmente seguro, adequado e com toda a infraestrutura necessária. Então, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer à Câmara de Tupã, os 15 vereadores, pelo apoio a esses projetos. Uma grande conquista para Tupã, uma creche no valor de R$ 3,452 milhões, na rua Pedro Alexandre da Silva, ali no Parque Universitário. Um trabalho junto com o vereador Alexandre Escombate, o prefeito Caiaóque, o vice Renan Pontelli e também o Pedro Berti, junto com o deputado Ricardo Madalena, que foi um dos incentivadores do projeto e conquistou esse recurso para a nossa cidade. E só tenho a agradecer ao pessoal que trabalhou junto com a gente e apoiou nessa conquista para a nossa cidade. Porque nós estamos aqui para trabalhar para a população de Tupã e somos filhos de Tupã e vamos lutar pela cidade de Tupã cada vez melhor para todos nós. Então, a prefeitura vai dar uma contrapartida de R$ 181 mil, que o prefeito Caiaóque vai disponibilizar. E é isso, a função do vereador é trabalhar pela população e eu tenho que agradecer aos vereadores por ter aprovado esse valor para poder fazer essa creche para a nossa cidade. Ele vai atender a toda a população dali e, além disso, como nós estivemos conversando com o professor Waldir Berti, pode também acomodar pessoas de outras creches também para poder dar um melhor atendimento para a população. E é isso que a gente quer. Quanto melhor poder dar um atendimento, é isso que a gente quer para a população. Se a gente não estivesse nos juntado para ir até São Paulo e também na secretaria e conversar com o secretário Rocieli para conseguir essa verba junto com o deputado Ricardo Madalena, hoje Tupã não teria essa creche. Então, é isso, é fundamental. Futuramente nós temos outros projetos, uma nova creche também que nós estamos tentando viabilizar e estamos trabalhando para isso e vamos continuar trabalhando para o melhor para a população. Uma creche escola é fundamental para a cidade de Tupã e vai ser construída num bairro que não tem essa infraestrutura, que é o Parque Universitário 3, uma região de Tupã que também cresce. Assim como a Zona Leste, que cresce com vários bairros novos sendo construídos, também nessa região é necessária a edificação de uma creche. Vai atender em média 130 crianças e vai ser construída num espaço ali que a Prefeitura já tem, então vai usar os recursos do Governo do Estado e edificar a construção dessa creche. Uma ótima iniciativa para o investimento na educação de Tupã. Confiram agora os locais por onde irá passar o mutirão da limpeza contra a dengue na próxima semana. A Força-Tarefa da Prefeitura, que está atuando no mutirão de limpeza contra a dengue em toda a cidade, começou pela Zona Leste nesta semana e continuará na região também na próxima semana. O mutirão atende indicação dos vereadores Pastor Eliezer de Carvalho e Paulo Henrique Andrade, que cobraram da Prefeitura ações mais efetivas. São três frentes de trabalho e a população pode deixar nas calçadas, móveis, colchões, entulhos, madeira, telhas, tijolos, entre outros materiais. Apenas galhos de árvores não serão recolhidos. Haverá roçada quadra a quadra, coleta dos materiais inservíveis e pulverização das residências. São 60 pessoas atuando diariamente, com apoio de 14 caminhões e 7 tratores. Dentro do cronograma estabelecido para a próxima semana, nos dias 16, 17 e 18, serão visitados o quadrante das ruas Gilberto Múcio Mazei, Avenida Domingos da Costa Lopes e vicinal Antônio Lovato, contemplando os bairros Conjunto Habitacional Guilhermino Vacareza, Jardim Aritana, Jardim Apoema, Parque do Sabiás, Helena Amandine e Delta Ville. Nos dias 19 e 20, será visitado o quadrante das ruas José Mulica, Avenida Marília, Avenida Manuel Mota e Rua Caetano Violante, abrangendo os bairros Conjunto Habitacional Severino Fortunato Ferreira da Silva, Jardim Vellini, Vila Marabá, Valter Pimentel, Jardim Ipanema, Parque Guayanazes, Parque Aliança, Parque Ibirapuera, Parque São Pedro, Parque Maria Cristina, Jardim São Pedro, Parque Dom Bosco, Vila Ricardo e Vila Formosa. É possível pelo site da Prefeitura saber quando o mutirão da limpeza irá passar em cada bairro. O endereço eletrônico é tupa.sp.gov.br Nós vimos aí com o Glaucio Tolentino os locais aonde o mutirão estará passando na próxima semana. Lembrando, essa semana começou nesse dia 12, vai até sábado na zona leste de Tupã em algumas regiões. Na próxima semana continua na zona leste que é a área maior da nossa cidade e ali vai fazer um trabalho muito importante durante toda a semana. Se você tem dúvida do local, procure no site da Prefeitura, lá tem o cronograma da onde irá passar. No dia anterior ao que irão passar lá o caminhão, o trator, as pessoas recolhendo, coloque tudo aquilo que é inservível, restos de construção, sofá, aquilo que você não usa mais vai ser retirado pela Prefeitura e dado uma destinação. É muito importante esse trabalho. O combate à dengue depende de cada morador de Tupã. Só a Prefeitura não resolve, só os moradores não resolvem. É um trabalho conjunto e precisa da participação de todos. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã em região com Gisele Maçoc. Acompanhe. Olá, Rogério. Tupã terá uma sexta-feira de tempo agradável e as temperaturas seguem amenas no município. O dia terá períodos nublados, mas não está previsto chuvas para a cidade. A mínima será de 15 graus com a máxima em torno de 28. Em Rinópolis, as chuvas também não devem cair e as temperaturas seguem estáveis. Esta sexta amanhece fresca, com 15 graus e esquenta no período da tarde, podendo chegar aos 30 graus. Já em Pompeia, o clima tempo aponta para uma sexta-feira nublada, mas sem previsão de chuva. A mínima é de 13, enquanto a máxima chega aos 27 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com as informações do tempo para o seu final de semana. Até lá! Encerramos assim mais uma edição do TV Câmara Informa. Lembramos, as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, 8 da noite, pelo canal 34.3, que é canal aberto, o canal 10 da Cabonete e também pela internet, site da TV Câmara de Tupã e por meio das nossas redes sociais. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto